Quem tem um testemunho para contar de algo que Deus fez em sua vida nessa igreja? Eu tenho vários. Nossa igreja é uma bênção e está completando 71 anos de fundação, 16 anos de restauração e 5 anos de nova casa. Foi em 2006, quando a igreja estava com a sua sede lá na Rua Birajara, que começou um tempo de renovação com a chegada do pastor Eduardo e sua família. Você é dessa época? Quantas coisas vivemos lá? A igreja estava há quase dois anos sem pastor e começou ali um tempo de renovação quando tínhamos somente 30 adultos e 6 crianças. E olha só onde o Bom Pai nos permitiu chegar. É uma felicidade enorme estarmos nessa casa incrível, podendo celebrar com mais de 5.500 filhos, 5 anos de casa nova, vivendo esse lindo sonho de Deus. Realmente, nos últimos anos, nós vivemos muitos milagres, transformações e vidas se rendendo a Jesus. São centenas e centenas de irmãos descendo as águas e confirmando sua fé. Além disso, nós também ampliamos todo o nosso atendimento ao sertão brasileiro. Plantamos duas igrejas e estamos indo para a terceira, atendendo o público mais carente do Brasil. Nosso coração só tem alegria, gratidão por tudo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Eu realmente agradeço a você, que já é membro da nossa igreja família, aqueles que estão chegando e os que nos visitam. Nós seguimos firmes no mesmo propósito de levar a glória de Deus de dentro para fora e num ritmo imparável. Quero convidar você a celebrar conosco 71 anos de fundação, 16 de renovação e 5 anos nessa nova casa, que somos mais que um lugar para frequentar. Somos uma família para pertencer. Que Deus te abençoe. ? Aisme. Obrigado.